Governo da França pede que a Itália não se intrometa em assuntos internos. O posicionamento foi divulgado depois que vice-presidentes italianos expressaram apoio aos coletes amarelos. De acordo com a ministra francesa de assuntos europeus, Nathalie Luazzo, cada governo tem como prioridade ocupar-se do bem-estar e do futuro dos próprios compatriotas. Na segunda-feira, os dois vice-presidentes italianos, Luiz Di Maio e Matteo Salvini, expressaram apoio aos protestos. O líder do movimento Cinco Estrelas, aliás, chegou a pedir para os manifestantes não se renderem. Os coletes amarelos se autodenominam apartidários e protestam contra o aumento nos preços dos combustíveis e as reformas fiscais. Eles também pedem a renúncia do presidente Emmanuel Macron, atraindo apoio da esquerda populista e da extrema-direita da França.